No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez as notícias, não digo todas as notícias boas, tá? Mas a principal notícia é sobre Ferreirinha. Ferreirinha, então, acabou-se a novela, ele renova com o Grêmio até 2023, e o jogador deve ser reincorporado aí para o time principal do Grêmio após oito meses de afastamento. Então, enfim, Grêmio e Ferreira chegaram a um acordo. O atacante renovou com o Tricolor nesta quinta-feira até dezembro de 2023. E conforme já havia adiantado o presidente Romindo Bolzan Jr. em entrevista coletiva, com a situação resolvida, Ferreira deve ser reintegrado, sim, ao time aí, aos comandos do Renato Portaluppi dentro de alguns dias. A promessa Tricolor foi afastada no início da temporada justamente por impasse em prorrogar o vínculo aí com o Grêmio. O embrólio culminou. Inclusive, uma ação pelo jogador na Justiça foi feita, né? E, recentemente, a defesa do atacante concordou em retirar alguns recursos da ação na Justiça do Trabalho, abrindo caminho para a retomada do diálogo entre as partes. Então, foi falado o seguinte aí pelo Romildo Bolzan, o presidente do Grêmio. Tivemos uma situação no meio das tratativas que começamos. Encontramos pontos de convergência e encaminhamos bem. Depois, a negociação quase caiu por interferência de terceiros. Conseguimos recompor, afirmou Bolzan na quarta-feira. Com a renovação, o Ferreira está reincorporado ao grupo de Renato Portaluppi para aumentar as opções do setor ofensivo. Ele via treinando com o grupo de transição desde o afastamento. Atualmente, o treinador conta com Diego Souza, Pepe, Everton Felipe, Alisson, Guilherme Azevedo, Rildo e Luiz Fernando para o setor de ataque. Beleza, galera? Então, o Ferreirinha, depois de muita história e muita novela, finalmente acertou com o Grêmio. Isso é muito bom, cara. Romildo mostrando que é o cara do Grêmio, velho. Ele conseguiu contornar tudo isso e fez um contrato com bônus de produtividade. Ou seja, ele vai ter que mostrar o futebol se ele quiser ganhar aquele bônus. Que não foi divulgado ainda nada de salário, bônus e tudo mais. Mas, galera, eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta que esse guri vai jogar muito. Tem muita gente criticando por que ele processou o Grêmio, por que isso, por que aquilo. Galera, 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 lembrando, empresário, empresário se meteu no negócio. Então, o jogador, beleza, ele pode ter concordado com isso, com aquilo, mas é um guri, mano. É um guri, querendo ou não, é um guri. 22 anos, mas é um guri. Ele tem muito para mostrar, ele tem futebol. O empresário queria... O empresário quer o quê? Quer grana, né, mano? Quer grana. Conseguiram entrar no consenso. Romildo fez o que pôde e fez um contrato bacana aí para o Ferreirinha no Grêmio, que vai ter que mostrar o futebol. E isso aí foi a melhor contratação do Grêmio, velho. Porque é um cara que já estava no Grêmio, só tinha que renovar contrato e ele vai ter que mostrar o futebol. Ou seja, a gente precisa justamente de um jogador que mostre o futebol. Então, está aí Ferreirinha renovado e eu estou muito feliz com isso. Temos uma outra notícia também, galera, que saiu agora à tarde. Um jornalista indica possível destino de Cavani. Isso mesmo. Desde a sua saída do PSG, Cavani ganhou espaço em diversos portais que especulam o seu futuro. Inclusive aqui para o nosso imortal Tricolor, né? Como a gente já vem falando inúmeras vezes. Nas últimas horas, agora o jornalista Di Marzio informou que o irmão do centroavante viaja para Madrid, capital da Espanha, nos próximos dias para negociar com o Atlético de Madrid. Ciente que o time cotioneiro não pretende investir pesado, o staff de Cavani quer ouvir o projeto de Simeone e companhia. Se o poder de convencimento for bom, a negociação pode avançar. Um dos fatores que ajudam o Atlético de Madrid é que Cavani está livre no mercado. Ou seja, o clube teria o trabalho de negociar apenas o salário e sem precisar comprar os direitos federativos. Agora resta saber se o jogador vai acertar suas transferências para o cotioneiro ou vai continuar livre no mercado em busca de um novo clube. E é isso aí que a gente vai estar buscando a informação logo em breve, galera. Então, Cavani ainda não desistiu do Atlético. Vai ter conversa aí com o Atlético de Madrid. Vamos ver o que... Será que vai ser mais um clube aí que o Cavani vai dizer não, não vai ter como? Mano, eu não sei o que o Cavani quer de fato. Às vezes parece que ele quer muito jogar na América do Sul, jogar Liga dos Campeões, Libertadores. E outra parte parece que ele quer a Liga dos Campeões. Quer jogar na Europa, quer ser... Sabe? Só que na Europa parece que ele quer muita grana e que os clubes não estão querendo oferecer. É isso aí. Beleza? Então a gente vai ficar vendo isso aí. Vai ficar sabendo aí em breve de mais notícias sobre o Cavani. Fechou? Manos, deixa o likezão aí no vídeo. Se inscreve aí no canal que ajuda demais. Vamos que vamos que o negócio vai fluir. A gente vai chegar nos 200 mil inscritos. Confio na ajuda de vocês. E também me segue lá no Instagram. Eu deixei uma caixinha de perguntas. Vocês podem entrar lá no meu story e perguntar. Então me segue lá e faz a pergunta que vocês quiserem aí. Fechou? Valeu, galera? Pode até falar lá no story que vocês vieram aí por esse vídeo, tá? Daí eu já fico sabendo também. Fechou, galera? Vamos que vamos. Vai começar o jogo do Grêmio. Não sei se muita gente vai ver o vídeo agora, né? Porque, né? Jogo do Grêmio, né, mano? Então vamos que vamos. Grêmio e Bahia. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma virada nessa... Nesse embrólio todo que tá o Grêmio. Eu acho que a gente vai conseguir uma vitóriazinha aí hoje, hein? Vamos que vamos, Tricolor. É nóis. Valeu, galera. Forte abraço. Falou. Fui. E aí